E aí, como reserva, em caso não funcione o sistema eletrônico por uma pane, queda de energia, durante a prova, os cronometristas têm dois cronômetros manuais e vale também para oficializar o tempo do atleta. Normalmente, se for usado os dois cronômetros, os dois tempos são comparados e é usado a média dos centésimos, porque dificilmente vai haver erro entre um cronômetro e outro do mesmo árbitro em termos de segundos. É isso aí, é. E aí já passa forte, em primeiro lugar, o Miguel Reis, do Curitibano, com 17. Algumas coisas falando a respeito da questão das provas do balizamento. A ideia é que o balizamento seja em tela ou por nós, porque no meio da prova ela fala o balizamento seguinte. Para vocês que estão em casa é bom, só que esse áudio entra junto com o nosso e aí não tem como, fica uma conversa de maluco num quarto escuro. Não é o ideal, mas como eu sempre digo, em loco a história é diferente, sempre que possível estaremos compartilhando a informação, o tempo, o balizamento. A Swing Time Brasil está trabalhando para que isso venha antes da liberação da prova na tela para vocês. Mas nós temos que seguir aqui de uma forma que fica harmonioso para todos. Pode não ser o agradável para todos, mas precisa ser algo que fique bom e interessante para a maioria. E precisamos contar com o seu apoio, torcida e paz. E todo mundo pode pegar o balizamento direto no site da federação. Exato, exato. E aí chega em primeiro lugar para incomodar a galera, nadador da Raia 8. É o Vitório Botelho, ele que destruiu ontem nos 400 livres lá da Chapecoense. O treinador Vitor. E o Vitório vai tocar o horror, né? 2.26.86 é bem melhor que todos os tempos de inscrição desta última série.